O agronegócio é um dos principais setores da economia brasileira e representa cerca de 20% da atividade econômica do país. É nesse contexto que se insere a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. Criada em 1823 durante a Assembleia Geral Constituinte e Legislativa do Primeiro Império com o nome de Comissão de Minas e Bosques, a comissão é atualmente composta por 52 membros titulares e o mesmo número de suplentes, e é responsável por tratar de assuntos como biossegurança, infraestrutura e logística, segurança no campo, dentre outros. Nos dias atuais, o colegiado é local de grandes debates, muitas vezes polêmicos, mas necessários. São encontros, seminários, audiências públicas que aproximam, além dos deputados, especialistas, agentes do governo e representantes da sociedade. Também são realizadas reuniões para que a comissão possa apreciar e votar proposições sobre os temas de sua competência. A relevância dos trabalhos da comissão é proporcional aos impactos sociais e ambientais de suas decisões. Tanta responsabilidade a coloca no centro dos debates sobre os rumos do desenvolvimento do setor. Assista as sessões da comissão no portal da Câmara dos Deputados. Acesse www.câmara.leg.br Acesse www.câmara.leg.br Acesse www.câmara.leg.br Acesse www.câmara.leg.br